Prévio vinculativo, contrato de prestação de serviços por avença de anólogo na área da viticultura para o projeto em Costas de Xira. Ponto 8. Quem vota contra? Faça favor, Sr. Presidente. Eu queria discutir este ponto 8 e o 9, que vai estar. Posso ter uma votação distinta? Sim, Sr. É porque eles estiveram em discussão, mas tudo bem, ainda não se votaram. Faça favor, Sr. Verde ou Barreiro Soares. Portanto, eu aqui tinha a minha dúvida, qual é que é a necessidade de dois anólogos numa quinta, sabendo que há quintas de porção de vinho, que produzem 100 vezes mais que nós, e têm um anólogo. De forma que gostaria de perceber qual é que é o sentido de contratar dois anólogos para esta situação. Muito obrigado, Sr. Verde ou Barreiro Soares. São dois anólogos, eram três, mas são dois anólogos por uma razão muito concreta. Porque um dos anólogos é especialista na área da produção, ou seja, na área da vinha propriamente dita, e o outro anólogo é especializado na parte da produção do vinho, ou seja, após a Vindima. Esse trabalho é feito em conjunto, em equipa, entre os dois anólogos, aliás com sucesso, o que tem permitido que as várias produções do nosso vinho em costas de Xira tenha recebido prémios pela sua qualidade. E, portanto, são anólogos, mas de áreas de trabalho distintas. A nossa vinha, como sabe, é bastante nova, tem várias castas, e, portanto, o acompanhamento que se dá às diferentes castas é também ele diferente. É essa a razão de serem dois. Mas, recordo, já foram três. Faz favor, Sr. Verde ou Barreiro Soares. Não há nada a dizer, Sr. Presidente. Não há nada a dizer, já foram três, agora são dois. Um pó tinto e outro pó branco. Está perceptível, Sr. Presidente. É esta a minha frontalidade, depois, que me cheira muito a uma coisa que eu não queria dizer, mas, pronto, parece um masterchef, é só tacho. Tive que dizer, tive que dizer, Sr. Presidente. Não me aguentei, mas, pronto, tudo bem. Vou votar, então, já com conhecimento. Muito obrigado. Educadamente, Sr. Presidente, não fui mal educado. Muito bem, Sr. Verde ou Barreiro Soares. Obrigado.